Então galera, sem querer eu apertei F7, é porque eu ia colocar as TNT, né? Eu ia cortar e colocar as TNT, agora eu não sei onde é que eu tô. Ah não, eu sei sim, é só eu ir pra cima que eu encontro a minha construção. E vamos explodir primeiro as coisas de baixo. Deixa eu logo pegar minhas TNT. TNT. Agora cadê o isqueiro? Algum dia, pra poder... Algum dia, pra... Vi a ramacha e tudo. Eles tão conversando aqui galera. Olha o infint aqui comigo, Skype. Cadê o isqueiro, Jesus? Ah, encontrei o isqueiro e agora eu já volto e vou colocar as TNT. Fui! DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUD Pooooooool Pooooool D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d- Poooool Destruição total Então galera, espero que gostei Dei a sua avaliação E espero que gostaram Da série, né, já que esse já foi o final E tudo E tudo tá explodindo, então Bye Bye, my friends Wuuuh